Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Antes de qualquer coisa eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like maroto, comentem no vídeo que vai ser interessante. Mas agora a gente vai falar sobre um personagem que está na boca do torcedor atleticano, que é Dorival Júnior e como ele vem conduzindo as coisas e como ter elenco, que na teoria é algo maravilhoso, pode virar algo bem negativo. Dorival Júnior é um treinador que chegou longe de ser o principal treinador que o Clube Atlético Paranense pensava para o projeto dele. Vários outros nomes estavam na frente de Dorival Júnior. Isso é um fato. Acho o Dorival um bom técnico. Os trabalhos recentes dele me agradavam em vários pontos. Sim, isso é um fato. Mas quando o Dorival chega no Atlético, ele bate numa tecla. O Atlético perdeu referências técnicas, o Atlético perdeu muita gente, e esse elenco está muito defasado. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas quando ele bate nessas teclas, em vez de procurar soluções, o que acontece? Ele cria uma situação. Cara, meu trabalho, se não der certo, é por causa disso. O que a diretoria faz? Tira essa possibilidade. A diretoria vai atrás de reforços. A diretoria consegue reforços para quase todos os setores. A zaga foi reforçada, a volância foi reforçada, a articulação ali no meio foi reforçada, os pontos foram reforçados, e o ataque foi reforçado, o gol foi reforçado. Ou seja, a desculpa que o Dorival poderia dar para um sucesso inicial do trabalho dele foi por água abaixo. O Atlético conseguiu o elenco. O Atlético pegou o maior investimento da história do clube que veio depois da temporada passada, com boas vendas, com premiações, e investiu nesse time. Investiu em Filipe Enlá, investiu em Pedro Henrique, trouxe jogadores a pedido do técnico Dorival Júnior. Trouxe Giovani, trouxe Marquinhos Gabriel, jogadores que já trabalharam com o Dorival. E o que acontece? Agora, as desculpas do Dorival acabaram. Essa situação de, ah, eu não tenho mais elenco, ah, perdi muita gente. Realmente foi por água abaixo, porque agora ele tem um elenco que tem a cara dele, afinal ele participou da escolha de várias negociações, ele optou, ele pediu, ele, enfim, interferiu na vinda de vários jogadores. Esse jogador chega no Atlético com a expectativa de se recuperar, com a expectativa de trazer um futebol, porque esses jogadores que estão chegando, e eu estou falando da grande maioria, eles são talentosos, eles já tiveram grandes momentos, eles não estão jogando o máximo que eles podem, por ele, fatores, e isso depende do Dorival descobrir. O Atlético oferece muita coisa para um jogador desempenhar o melhor papel, desempenhar o melhor trabalho, desempenhar o melhor desempenho esportivo. Agora, esse jogador precisa entrar dentro de um projeto, o Dorival precisa entender, cara, por que o Matheus Gabriel não estava rendendo no Cruzeiro? Por que o Carlos Eduardo não estava rendendo no Palmeiras? Qual o melhor jogo desses jogadores? Por que o Aguilar não estava rendendo no Santos? Por que o Richard não estava rendendo no Corinthians? Ou seja, é muita gente chegando, querendo se recuperar, vindo atrás de uma vitrine que o Atlético foi nos últimos anos, e realmente conseguiu recuperar jogadores. A gente tem o caso do Wellington, do próprio Marco Huber, então existe uma expectativa muito grande do lado de lá, que são esses jogadores chegando. O Dorival conseguiu o que ele queria, então existe uma expectativa do lado da diretoria, que entregou o que ele pediu, e existe uma expectativa do lado da torcida, de ver jogadores que já foram bons em algum momento, a diretoria atendendo o pedido do seu treinador, e agora tudo cai em cima do técnico Dorival Júnior. Para piorar a situação, esses jogadores chegam e não dão uma resposta imediata. Esses jogadores entregam menos do que os jovens que já estavam no clube. Então, em vez da torcida olhar com bons olhos a entrada de o Marquinhos, de o Carlos Eduardo, de o Valter, ela vê, cara, o Pedrinho está voando, o Jajá está voando, o Cristian está voando. Por que vai botar esses jogadores que não entregam a mesma coisa que esses jovens entregam? Esses jogadores não jogam nada, esses jogadores já passaram a época deles. Então, existe uma pressão de todos os lados, de todos os lados, mesmo em cima do Dorival. Os jogadores que querem uma resposta. Cara, a gente quer um projeto esportivo para a gente render da mesma maneira. A diretoria quer uma resposta. Por que esse time não rende, já que eu trouxe os reforços que você pediu? A torcida, olha, cara, esse treinador teve os reforços, são bons jogadores, já mostraram serviço em outros clubes, por que esse treinador não consegue tirar o melhor desses jogadores? E dentro do elenco, jogadores que entregam mais, acabam falando, cara, eu estou jogando mais que esse cara. Por que o Dorival não me escala? Por que o treinador não me escala? Então, é uma situação de todos os lados que gera uma incoerência, por que a situação foi mal conduzida no seu início. Em vez dele chegar e entender, cara, esse cara está me entregando bem, esse cara está me entregando mal, e no meio da temporada, ou mais à frente, o Atlético conseguir repor as posições que realmente precisavam ser repostas, porque tem posição que o Atlético ainda não conseguiu. o lateral direito, o ataque, o clube está até buscando nessa reta final de janela, ainda onde pode contratar. Então, devemos ter novidades nas próximas horas, nos próximos dias, enfim. Mas, é um elenco novo, é um elenco repaginado, agora o Dorival precisa de tempo, mas também precisa entregar uma resposta esportiva rápida. Isso é um fato. O Dorival precisa fazer esse time jogar mais do que está jogando. Agora, ele tem vários laboratórios que é o Campeonato Paranaense, a tendência é que ele passe pelo Londrina, chegue numa final, qualquer coisa diferente do título para o Atlético nesse Campeonato Paranaense, é errado, é um fracasso. Não deu certo no início de temporada. O Atlético que não vem jogando bem na Libertadores, o Atlético que entregou uma Supercopa na mão do Flamengo. Então, os resultados esportivos não vêm, acontece uma pressão muito grande, e ele precisa dar uma resposta. Então, aquele pedido de elenco, ah, preciso de jogadores, perdi muita gente, o grupo foi desfigurado, que saudade do Cirino, que saudade de jogadores que nem renderam tanto, ele chegou a falar de Braia Romero e Thomas Andrade, aí virou uma pressão muito grande para ele, de todos os lados. Agora, todo mundo está massacrando o Dorival, o clube fez o investimento, ou seja, o clube gaste todos os anos, agora existe uma situação. Se esse personagem, que é o Dorival Bruner, não fizer esse time render, daqui a pouco um ano caro, que é o do Atlético, afinal, não tem renda em vários meses do ano, não teve os ganhos que imaginava, investiu para ter uma renovação de ciclo, essa renovação, por enquanto, não acontece, porque esse elenco não tem nem cara. Mas muita gente vai falar, cara, são pouquíssimos jogos na temporada, ele não teve tempo. Cara, olha o CUD, olha o que um técnico de grande nível vem fazendo no Internacional. Olha, enfim, a resposta imediata que o Jorge Jesus deu. Existem outros treinadores, olha o que o Rogério Senni faz no Fortaleza, com peças bem aquém. A gente reclama de Marquinhos Gabriel hoje, mas se o Marquinhos Gabriel fez uma temporada muito melhor que do David no ano passado, e o David já vem jogando o que vem jogando. A gente está falando de Juninho, que era o destaque no Macaé, aqui no Rio de Janeiro, que foi para o Ceará, é um dos melhores volantes do Brasil. O Felipe, que era lateral, foi para o meio e vem jogando uma barbaridade. Yuri César, que era um jovem, da mesma maneira que o Jajá, era o Yuri César no Flamengo, não ia ter minutos, foi para o Fortaleza, está jogando muito. Então, gente, com menos peça, gente com menos tempo, ao mesmo tempo que o Dorivão, já entrega algo diferente a algo que o Dorivão não consegue. Ah, Thiago, mas o que você faria nessa situação? Já está tudo perdido, esses jogadores já estão aqui, ele precisa dar uma resposta. Primeiro de tudo, eu não entenderia o meu cenário. Cara, eu tenho esses caras aqui que estão rindendo, esses caras que não estão rindendo, eu preciso seguir esse estilo de jogo, porque você ainda tem a impressão de seguir o estilo de jogo cap. Então, sabe o que eu faria? Cara, vocês não estão rindendo, chega aqui, vou tirar vocês de cena, eu vou fazer vocês treinarem, eu vou fazer vocês ganharem uma condição física melhor que dos outros jogadores, porque a condição física vai pesar em um. Deixa esses garotos aqui, pelo menos alguns que estão rindendo mais que outros, para dar uma resposta inicial. O time vai ganhando, porque o resultado é algo que dá combustível para o trabalho, então, além de boas atuações, o Dorival precisa de resultado. O Atlético não pode pegar o Londrina e empatar, o Atlético tem que pegar o Londrina e ganhar. Aí, assim, contra qualquer adversário nesse início. Então, já que vocês não estão conseguindo treinar vitórias, chega aqui que a gente vai sentar e se recuperar, eu vou entender o que está acontecendo, porque vocês não estão treinando nisso, eu vou tirar vocês de cena, tirar vocês dessa pressão. Quem tem que receber a pressão sou eu. O que eu tenho que fazer? Pedrinho, vai lá e mostra o seu futebol. Já, já, vai lá e mostra o seu futebol. Christian, vai lá e mostra o seu futebol. Esses garotos não têm que ser o para-raio, mas numa situação de menos exigência, menos cobrança, menos competitividade, esses jogadores vão dar resposta. É só ver o nível de atuação que o Pedrinho teve contra o Londrina. Esses jogadores vão conseguir estar dentro do que eles podem fazer. Esses jogadores vão dividir com o Micão, esses jogadores vão dividir com o Santos, esses jogadores vão dividir com o Thiago Heleno, vão dividir com o Cidadinho. Ou seja, já existem referências, ídolos dentro da equipe para assumir essa responsabilidade. Porque se você continuar insistindo em Marquinhos Gabriel, em Carlos Eduardo, em jogadores que não estão entregando e não vai ser um treino na semana que eles vão entregar, vai causar uma situação insustentável para você, treinador, e para o jogador. Então, o que eu quero passar aqui? Hoje o Atlético tem um bom elenco. Hoje o Atlético tem um bom elenco. Se duvidar até melhor que o do ano passado, você tem peças em vários setores. Talvez precise ali de um lateral direito, mas eu acho que o Eric se encontrou, vi uma resposta muito positiva do Eric no cenário, mas você tem várias peças na zaga, você tem várias peças no gol, você tem várias peças para o seu meio campo, chegando agora aqui, cheio de alvarada, você tem ali a articulação Carezinho, Pedrinho, você tem Bruno Leite, você tem Marquinhos, você tem, enfim, Adriano pode jogar ali, você tem muitas possibilidades. O Dorival pode montar o quebra-cabeça nos 11 principais de N maneiras. Agora é entender quem está mal, por que está mal e tirar de cena, porque a pressão não vai ajudar esses caras e entregar esses caras em outro nível físico de uma maneira psicológica diferente, porque como a gente fala, o Walter estar bem psicologicamente vai ajudar muito o Walter nesse momento, mas não adianta o Walter estar bem psicologicamente em Marquinhos e Carlos Eduardo e outros jogadores não estarem bem, porque o poder mental é muito importante. Vários momentos esses jogadores se mostram desmotivados numa partida contra o Londrina e eu falo isso porque eu analisei. Esses jogadores não estão entregando o máximo, não estão correndo tanto quanto podia. E o Dorival pegar e falar, cara, como assim você não está correndo? Esse clube já está abrindo as portas para você e você não está entregando o seu máximo? Você não está, enfim, oferecendo tudo que você pode dar tem alguma coisa errada, né? Então, acho que esse trabalho tem condições de ser um bom trabalho. Dorival é um bom treinador. Os jogadores que chegaram são boas peças. Hoje o Atlético tem um bom elenco com jogadores jovens, com jogadores mais experientes, jogadores que podem se recuperar e entregar um futebol altíssimo, o Geovânio, o próprio Marquinhos que não acho que foi tão mal quanto o Londrina, enfim, o Aguilar, o Edu, o Richard chegando, é um jogador que em várias circunstâncias, em vários cenários, em vários contextos que a gente pode entregar, o próprio Pedro Henrique. Então, peças para fazer um bom trabalho, possibilidade, o Dorival tem. Agora ele precisa controlar essa situação porque realmente está havendo pressão de todos os lados por uma mal condução do início de trabalho que ele teve e depois pensar, depois que os resultados começarem a vir com quem está entregando um bom futebol, com quem está entregando o resultado, a partir daí ele pode começar a pensar, botar seus jogadores favoritos, os jogadores que chegaram, os reforços, mas a partir de agora o Dorival só precisa pensar um negócio, ganhar, 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 ter resultado para dar respaldo ao seu trabalho e começar a montar esse elenco porque foi ele que pediu e isso não pode virar um problema. Nesse ano, principalmente, elenco não pode virar um problema. Beleza, rapaziada? Tamo junto, Anássio!